boa tarde gente olha eu aqui no supermercado cubano então não vou aparecer não diante meu cabelo está todo espetifado vou mostrar que olha esse fermento que tem no brasil é igual do brasil freshman fermento para fazer as receitas olha tá um dólar e vinte e nove para três um dólar e vinte e nove para três pacotinhos tem este tem este tem este tem essas amêndoas já cortadinhas uma vez sei quem falou tem amêndoas já cortadinhas o que tem gelatina já pronta eu particularmente não gosto quatro gelatinas está um dólar e 49 centavos aqui já vem de coco ralado também tem este tem essas amêndoas aqui também de lasquinhas quem falou das amêndoas de lasquinhas esse saquinho aqui é de 170 gramas 6 e 59 eu acho caro já vi mais barato e tem também que é tipo do brasil né maizena aqui também vende maizena essa caixa de maizena de 400 gramas tá um dólar e 39 tem este outro coco aqui que é 3 e 19 ai caiu ali caramba 3 e 19 esse já é doce deixa eu pegar o coco que eu caí deixei cair aqui vocês devem pensar assim gente a silvana não sai do supermercado mas não tem aquele negócio que você vai para o supermercado não leva lista é eu eu não levo lista eu chego em casa eu vejo que faltou alguma coisa eu volto fazer o que né minha vida aí para o supermercado aqui tem aqueles chocolates para fazer também receitas olha chocolatinhos então aqui vem de isso aqui isso aqui acho que é canjiquinho sei lá que é esse aqui é um fubá mais grossinho parece sei lá que que é esse aqui acho que é canjiquinho assim e tem um fubá que é mais fininho da mesma marca tem esse daqui que é bem mais fininho fubá ó então esse fubá aqui tá 1 dólar e 79 esse pequeno aqui 1 dólar e 9 da goia geralmente é um pouco mais caro né caiu de novo meu deus caiu 2 agora olha olha aqui tem porvilho ó é um polvilho doce ó este saco é de 681 gramas 681 gramas ele tá 4,19 olha que legal aqui também deixa eu ver o que é isso aqui na arinha branca que é farinha de pão farinha de pão tá 2,19 esse aqui é fubá pré cozido esse é um fubá pré cozido da venezuelânia de venezuela eu acho tá 5,50 e tem também o trigo o trigo tá 3,9 ó da goia isso é trigo pra fazer kibe não sabia que vendia que eu ia lá no supermercado brasileiro só pra comprar trigo eu hein legal farinha de farinha de trigo 1 dólar e 89 então gente a gente acha muita coisa aqui legal né agora o que eu vim procurar não tem o açougue tá lá no fundo já que eu vou ver se tem picanha lá é só pra mostrar pra vocês tem um açougue que eu gosto aqui é o açougue morena nossa vou comprar vou comprar um pequenininho porque é mais eu gosto de comprar lá no Samus onde que eu fui ontem que é mais em conta lá é mais em conta eu compro um sacão por 3 dólares aqui tá um saco pequenininho por 4 dólares povo ladrão ó vamos lá ver se tem picanha é peixe gente tá 6,99 a libra da picanha tá caro quanto tá la picanha 6,99 é verdade e eu tenho que comprar todo o paquete e quanto quanto tá quantos libros isso já tá esse é o que é aí esse é o que é mas você não corta mas você não corta vem, vem, vem está gorda a picanha de carne mesmo não tem nada mas essa é a picanha o segredo da picanha é o que está abaixo do verdade? é o que está eu vou pensar logo vengo Olha esse, está bonito Olha essa que está aí, por favor A ver, esse está bonito A ver Esse açougueiro cubano, não sabe nem vender Me mostra logo uma picanha que estava feia pra caramba Aqui são as carnes Às vezes eu acho que é aquela Aqui, o pé de boia Pra fazer mocotó Olha aqui Não é? É, é o pé de vaca O pé da vaca Pra fazer mocotó, gente Aqui está R$ 7,41 Esse pacote Ele Está R$ 2,59 A libra Olha Eu porque nunca fiz mocotó na minha vida Eu acho que eu não sei fazer mocotó Acho que eu não sei fazer mocotó Eu precisava de aprender a fazer mocotó Olha aqui Esse Vou comprar este Esse aqui tem R$ 1,90 Eu vou comprar dois pacotes Pra fazer Pra tentar fazer Porque se eu estragar Pelo menos Eu não estrago muito Vou pegar um que está aqui de baixo Ai Eu não conheço Como é essas coisas de mocotó Não conheço Vou levar esses dois pacotes Que eu vou fazer Vou tentar fazer Vou tentar fazer Esse aqui, gente Ah, eu vou comprar também aqui Sabe o que? Torresmo O que é isso aqui, gente? Tripa? Estou entendendo o que é isso aqui, não Aqui tem Língua Gente, língua aqui é caro Eu acho Eu acho língua cara aqui Vou mostrar Olha, esse pacote pequenininho de língua está R$ 22,40 Ele está a R$ 5,99 a libra da língua Que eu não gosto Bife de fígado Aqui então O supermercado Acha bastante coisa Ali tem Pé de porco Aqui tem aqueles pescoços de porco E esse pescoço de porco aqui está até barato Olha, gente Esse pacotão aqui está R$ 1,19 a libra Esse pacote aqui dá R$ 3,00 Ai, eu queria picanha, mas está tão feia a picanha ali Aqui, esse aqui é o tal do sumuco Sumuco, deixa eu ver Ah não, esse é o joelho do porco O joelho do porco Está gravando, deixa eu ver Tá Já tem 12 minutos Gente, é isso aqui Que eu quero mostrar para vocês Aqui também Vende Deixa eu ver o que é isso aqui Também é Isso aqui é salgado Pé de porco salgado Então, gente Aqui Tem bastante coisa Tem peru Ó Tem esse pernil ali Nossa, quase que eu bato ali Tem o panetone este Chocolate Eu não gosto Esse aqui pequenininho Está R$ 1,50 O grande está R$ 4,99 Tem as verduras por lá Ah, eu vou ver outro tipo de carne Acho que vou pegar a costela Vou pegar o torresmo Que eu quero fazer torresmo Vamos ver quanto é que está o torresmo lá Gente Está cheio de gente É que eu vou parar de gravar Tem muita gente aqui Tem muita coisa Mas fica bem apertadinho Onde está o banho? Ok, graças Ok, graças Está achando que eu vou lá No açougue brasileiro Ixi, meu Deus do céu Ah, não Não gosto de vir nesse supermercado aqui Dia de sábado É muito cheio, gente Olha As águas Agora aqui Eles vendem também comida pronta Vou mostrar ali para vocês Um buffet de comida pronta Deixa a fila que está Gente Não posso passar Ele é muito bonitinho Hi Ele é muito bonitinho Excuse me Gente, eu vou desligar aqui Está muito cheio esse supermercado Eu vou desligar Porque Não está dando não A menininha está me olhando com uma cara Olha Tchau, gente Depois eu volto Eu vou desligar aqui Eu vou desligar aqui Eu vou desligar aqui